E aí pessoal, aqui é o Dioco, e hoje eu vou trazer um pouco sobre o rework agora anunciado de um dos campeões mais queridos e mais odiados do League of Legends, que é o Chaco. Antes disso, pedi novamente feedback do som, essa é a última vez que eu vou pedir isso, para ver se o áudio está ok para vocês. Eu definitivamente agora vou ficar nesse PC, eu vou trocar com o BH, mas lá já está acertado. Então me falem se o som do vídeo está ok, se pode aumentar, diminuir, o que dá para fazer. Por favor, feedback é abaixo. Enfim, Chaco, antes de falar do rework em si que está aqui, duas coisinhas. Primeiro, a Riot está com uma postura bem diferente em relação ao rework de Champion e em relação ao rework em geral, que às vezes essa lista aqui é algo que eles estão realmente testando no PBE, usando o PBE para a coisa certa, e que pode mudar mais para frente. Então, pode ser que aconteça com isso aqui o que aconteceu com o rework do Wukong e do Timo. O do Timo, pedaços dele vieram no patch passado, mas o do Wukong a gente ainda está procurando até agora, o clone e o Wukong do rework. Então, apesar de me deixar muito animado em relação ao rework, eu gosto de Chaco, por incrível que pareça, é um champion que eu gosto de jogar, eu acho que ainda é cedo, mas pelo menos, e aí o segundo aviso, você consegue ter uma ideia do que eles querem fazer com o campeão. Isso, considerando que o Chaco é um dos campeões que o pessoal mais gosta, é um campeão que tem boa aceitação popular, as pessoas gostam de Chaco. E a ideia em si do palhaço maluco, meio chapeleiro da Alice no País das Maravilhas, é uma ideia bem interessante. É uma ideia que tem toda a temática, além de ser um dos campeões clássicos do League of Legends. Então, daí o hype e daí o interesse realmente pelo que eles querem fazer. Então, ele falou que vai estar no PBE, isso hoje já está no PBE, se eu não me engano. Demorou um pouco mais porque a preparação mundial está sendo bem corrida, a lista está abaixo, joguem e me dizem o que vocês querem saber. Pode estar um pouco acima da média. Então, eu vou discutir cada habilidade no contexto e tudo. Primeiro, jogadores de Chaco têm algumas reclamações justificadas sobre o campeão deles. Essa é uma oportunidade de reavaliar as discussões e dar um refresh no kit do campeão. Sobre isso, existem alguns monochacos, todo mundo conhece o Pink Ward, que é talvez o mais exponencial. E os mainchacos são bem ativos e eles colocam várias coisas sobre o kit do campeão. Bom, algumas mudanças foram feitas, mas a ideia do clone ir em um lugar aleatório, as caixas serem tão reliable, não serem tão confiáveis, a maneira como o gameplay do campeão varia entre você ter que snobolar o jogo ou não. Tem vários pormenorzinhos que são um pouco mais complicados para o Chaco. Vamos ver quais deles foram avaliados aqui. Primeiro, os objetivos. O Chaco tem que ser fortalecido na interação dele com os campeões inimigos do cedo no jogo. O Chaco sempre foi isso. Ele foi um licin em esteroides. Ele é muito forte early, mais ou menos mid e horrível late game. Mas, se ele for bem no early game, ele se torna imparável no mid e late game, já que ele vai estar muito na frente. Vai estar um, dois itens na frente. Então, sobre esse poder, eles podem reduzir a letalidade dele late game. Ele não vai ter mais aquele potencial de dar o one shot late game, mas ele vai ser mais forte early game. Isso faz sentido. Realmente, late game, o Chaco podia dar o one shot sim. Aí, o pessoal pensando, a Diogo falou do Pink Ward e não falou do Pink Pimento. O Pimento jogou bem de Chaco uma época aí. Hoje ele está, mais ou menos. Comparado com o que ele já foi. Então, assim, tem o Deice também do BR, o Deice for Fun. Oi, Deice. Especificamente, essa ideia, eu acho que é justa, já que é a temática do campeão. Ele é um campeão de early game. Então, ok, ele pode perder um pouco do potencial late game, porque se chegar late game, você errou de ter deixado de chegar late game. O Chaco AD e o AP devem ter mais cuidado com o kit deles, assim uma build não vai ser uma versão pior da outra. Sobre Chaco AP e Chaco AD, Chaco AP normalmente é o Chaco suporte, ou o Chaco top, e o Chaco AD é o Chaco jungle. Isso devido à maneira como ele limpa a jungle, etc. E existe uma build híbrida que é meio estranha. Legal, ele está olhando para os dois. Primeiro, a passiva do Chaco, que é o Backstab. O Backstab, então, o objetivo... Nossa, eles foram bem, bem assim, descritivos em relação a tudo. Para quem não sabe, o Backstab é que o Chaco, toda vez que ele acerta as costas de um adversário, ele causa mais dano, mas tem um cooldown que fica rodando no cara. É muito bom para limpar a jungle e é bom para boostar o cara que estiver andando. E tem a temática toda do Chaco, seu assassino. O Backstab tem esse tematicamente coesivo, como um efeito amplificador, que informa como o Chaco se posiciona e usa os spells dele, sem ditar o caminho e a build. Qual que era a ideia? A maneira como tanto o Q dele como o Backstab funcionava fazia com que você quisesse ter no seu campeão um crítico e um dano muito alto para poder matar o cara de uma vez. Então, eles não querem isso mais. Eles querem que seja algo realmente de amplificar o dano, mas não que seja algo que digita tudo. Então, o ataque básico do Chaco, o Deceive e a facada, que é o Teal Chief Poison, vão ter efeitos adicionais quando acertam por trás. O ataque básico vai dar um adicional de 10 a 30 de Scaling Damage com bônus AD, o dano pode acreditar. O Deceive vai acreditar, o pulinho do Q, né? Vai acreditar por 30% e o Teal Chief Poison vai... O Teal Chief Poison vai dar 10 a 30 de adicional, mais 0.1 do AP e um Slow de adicional de 20%. Ou seja, eles estão querendo colocar aqui o Chaco AD, alguém encerrando alguma coisa na rua, o Chaco AD vai continuar buildando o AD e beneficiando tanto do Q quanto do Backstab. Mas ainda há uma possibilidade do Chaco AP usar a passiva. Achei legal porque tematicamente faz sentido. As passivas, pra mim, no jogo de League of Legends, elas deveriam ser algo que... Brincadeira. Deveriam ser algo que liga o kit. Que dá, tipo, é como se fosse a... Vou fazer um péssimo exemplo, mas... Quem é de São Paulo vai entender. É como se fosse... O purê de batata do cachorro-quente. É o que dá a liga no kit. É como se fosse a maionese no hambúrguer, pro quem é de outras regiões. Dá a liga ali no negócio. Faz tudo ficar juntinho. Então, essa passiva faz isso e é justo. Não é que nem a passiva da Chivana, que é uma aberração da natureza, ou uns passivos nada a ver. Tem cada passiva que, pelo amor de Deus, precisa do TF, que é gold. Que o objetivo é que seja uma... Uma habilidade funcional de combate com um ponto, mas que continue com valor assim que você subir mais pontos. Então, a duração do Stealth foi reduzida. Isso é um nerf. Mas foi aumentada no early game. Reduzida no late, aumentada no early. O cooldown foi totalmente... Não, na realidade, é isso aí. E o cooldown foi reduzido em todos os levels. O que é ótimo, mas facilita bastante a força dele. Mas o cooldown não é mais reduzido por 2.5 segundos. Quando você dá o trigger no dano bônus do Deceive. O dano foi de 10 para 50, pra 25, 65. Menos Skating. O dano agora pode que ele tá... Acho que eu podia que ele tá antes. Sempre que ele tava, né? Sempre que ele tava, se não me engano. Sempre tinha aquela animaçãozinha de Critical. E não tem mais um ratio de AP. Então, é uma skill que vai se usar mais vezes na luta. Mas que, num geral, tem um dano mais forte no começo do jogo. E um dano mais fraco no final do jogo. E... Sobre redução de cooldown. No final das contas, é melhor independente. Só tem uma duração de Stealth um pouco pior no final do jogo. Mas maior no começo do jogo. É importante essa duração maior no começo do jogo. Porque ela possibilita que você pule de certas situações. E consiga chegar no cara. Exemplo. O QNV1, ele dá 1.5 de Stealth só. Que é o atual que tá no Patch Live. Faz com que você gankar mid, por exemplo. Às vezes você apareça um pouquinho antes de se posicionar atrás do adversário. Então, um segundo a mais dá a diferença pro Chaco sim. E ele perder um segundo no late game é mais irrelevante. Jack in the Box. Eu quis ver uma música do Saturday Night Live que... It's my Jack in the Box. Não é Jack in the Box. É outra coisa que ele fala, né? Mas que sempre vem na minha cabeça com essa skill. Se você conhece, conhece. Vou colocar nos comentários se eu achar, né? Eu ria dessas coisas quando eu era pequeno. Era o que a gente tinha. Sony Entertainment Television. Era o canal que... Você ia na sua multicanal lá. E tinha séries. E tinha... West Wing. Tinha uma série que era maravilhosa. Essa West Wing era legal. Era de um aeroporto. Tinha a... Tinha a série de bruxas estranhas que eu não gostava. E tinha aquela com o... Seinfeld. Tinha Seinfeld. Nossa, era muito bom. Realmente. Jack in the Box. Voltando. Às vezes eu viajo. Objetivo. Melhorar o... O Clear Away do Chaco. Para que eles fiquem à vontade. Não é com o sistema de jogos. Que foi a mais viajada de todas. O quê? Atira em todos os targets? Que isso? A caixinha atira em todo mundo. Faz sentido, mas... E o dano single target? Não mudado. E agora tem um dano... Ah! Ela tem um dano single target. E um dano away? Ah, não. Se tiver um target só, ela dá dano single target. E se tiver mais de um, aí ela dá dano away. Isso aqui... Em geral vai ser melhor para o Clear realmente. Mas vai ser um pouco pior para certas situações de assassinato do Chaco. Mas é uma boa mudança. Eu acho que é uma mudança que faz com que a jungle do Chaco seja mais fácil de fazer em geral. Para quem é muito experiente com campeão, não vai dar tanta diferença. Mas faz com que o Clear dele com machete, que era o que normalmente se fazia, seja um pouco diferenciado. Já que ele pode pegar o talismã e tagar o campo inteiro. Mas é interessante. Interessante. Muda bastante coisa. Com certeza. O E dele, que é a faquinha que ele joga, que é o 2-Shift Poison. 2-Shift Poison deveria ser mais com uma SP oficional em todos os pontos do jogo. Então, mais dano no early. Realmente ele era assim. E abre builds de não letalidade para o Chaco, fazendo com que o AP dele escale. Então, o tipo de dano passa de físico para mágico. Isso aqui é muito bom. Mesmo para o Chaco AD, isso aqui é muito bom. O dano com AD não letalidade. O dano foi de 55% e 155% para 70% a 190% com menos scaling de AD e mais scaling de AP. Mas o dano base também aumentou. E o dano de execução, onde 0 a 0 é 50% aumentado, baseado na vida perdida. Agora é 50% de dano aumentado em targets menores de 30% de vida. Melhor contra tanque esse execução. E melhor em geral, porque vai ser mais fácil finalizar o alvo, considerando que você vai ter agora também o dano adicional de acertar o cara nas costas. Alucinação, que é talvez a parte mais importante do kit do Chaco. Porque assim... Solução. É a parte mais importante do kit do Chaco. Que até agora eu não vi nenhuma mudança. Eu vi mudanças, mas nada tão substancial como pode ser a Ultimate. Alucinação. Inclusive, melhor nome de Ultimate do jogo. Um dos melhores. Top 3 no mínimo. Alucinação para o R dele. Alucinação tem que se sentir como uma ferramenta poderosa para as duas builds com uso inteligente da explosão. Alucinação serve para duas coisas. Na build AP, ela causa muito dano realmente no Chaco AP. E no Chaco AD, ela é usada muito para você desviar das coisas do que para qualquer outra coisa. E para você passar para o outro lado da parede, que é uma mecânica interessante de Chaco. Mas para o Chaco AD, é muito menos valiosa nesse sentido. E para o Chaco, on-hit ela é boa também, porque ela pro com on-hit effects. Que é um Chaco AD diferente. O Chaco tem várias builds. Tem tipo umas 5 builds. As caixas dão um trigger imediatamente, dando fear nos inimigos. Assim que a... Uuuuh, isso aqui é muito bom. Porque o que acontece? Quando você mata o clone do Chaco. Explode. O clone. Aí três caixinhas pulam. Aí elas caem no chão. Espera. Depois elas ativam. Agora as caixas imediatamente vão dar trigger. Dando fear nos inimigos perto da localização do clone. Na realidade, para ser super sincero. Nem precisava de ter essas caixinhas. O ideal seria que, sei lá. Quando explodisse o clone. Ele desse fear em área. Ou que ele gerasse uma caixa grande. Uma caixa grande. Ou que ele, sei lá. Quando explodisse o clone e mostrasse que era um clone embaixo. Ou seja, é tipo um manequim. E ele te desse o dano. Então faz sentido. Isso é muito funcional. Isso é muito bom. Isso é incrível na realidade. Finalmente tem uma recompensa real para quando você estoura o clone errado. Porque muitas vezes, hoje em dia, você mata o clone e consegue sair. Então, só tipo o AD Carry, por exemplo. Ele explode o clone à distância. Não toma o dano do clone. E não ativa a caixa. Tudo bem que o campeão corpo a corpo vai explodir o clone e vai tomar o dano. Mas ainda assim ele consegue sair também. Uma nota, o dano e o scaling estão para baixo devido a agora você dramaticamente conseguir usar melhor as caixas. Então, o efeito overall da explosão do R está melhor quando você leva em consideração que agora você pode necessariamente usar o R como uma habilidade de controle de grupo. Se explodir o Chaco, vai tomar FIA. Lembrando que o clone explode depois de um tempo também. Então, o dano era de 200, 400, mais 1.0 do AP. 150, 300, 0.7 do AP. Ainda é muito alto, viu gente? Isso aqui é muito alto para o dano da explosão. E o dano da box mantém o mesmo, só diminui um pouco do scaling de AP. Para mim, super justo. Meu Deus, as box também dão o EDM, de que nem a box normal. Meu Deus do céu. Duração do FIA reduzida no final do jogo, aumentada no começo. Olha, assim, interessantíssimo. Comentários sobre isso e conclusão sobre esse rework que está sendo anunciado, que vai estar no PBA e já está no PBA, provavelmente, quando vocês estão assistindo esse vídeo. Eu acho que, em geral, é um ótimo rework, já que ele mexe com conceitos que precisam de habilidade no Chaco para poder se jogar. Então, por exemplo, esse novo R vai ser muito mais bem utilizado e vai punir muito mais o adversário quando explodir. O E dele agora abre para builds diferenciadas, que você pode adaptar no jogo. O Q dele vai ter um cooldown menor no começo do jogo e vai ter mais uso no começo do jogo. Então, vai fazer você ter ganks mais inteligentes. E, finalmente, a caixinha de um dano ao E é algo que vai levar uma nova dimensão para o game. Então, e a passiva faz todo sentido. Acho que todas as skills, inclusive a passiva, estão nos melhores caminhos possíveis para o Chaco. O problema, e talvez é aí a discussão, é que, apesar desse rework, isso aqui é um rework funcional, não é um rework tipo, ah, Diogo, mas não entendi, por que você fala que isso é rework? Tem dois tipos de rework. Existe um rework só funcional, que é esse aqui. Existe um rework gráfico completo, que eles chamam de G alguma coisa, que é o que aconteceu, por exemplo, com o Nunu. Isso aqui vai ser só um rework das skills, é um rework de gameplay só. E o medo que eu tenho desse rework de gameplay é que, muitas vezes, eles acertam o rework, mas erram o balanceamento. Tanto que ele até falou que tem medo de estar um pouco over-tuned. Eles erraram muito com o Chaco, tiraram muito o poder dele cedo. Ele estava difícil de balancear por causa do solo kill. Mas eu vejo que aqui eles têm um caminho muito legal de fazer ele funcionar bem. Tenho um pouco de medo em relação ao Ultimate. Acho que o Ultimate está um pouco acima da média em relação ao uso, já que ele poder usar esse FIA faz muito mais sentido. Eu acho que talvez o que seria a melhor coisa de todas é ele poder estourar o Ultimate dele quando ele quisesse. Você pode tirar um pouco do dano e seja mais uma habilidade de utilidade para ele. Acho que seria talvez a parte mais legal do Ultimate. Sei lá, você pode usar o seu E na sua própria Ultimate para estourar ela. Seria super legal, tipo um balão, sabe? Sei lá, eu visualizo assim que... Imagina que legal, cara, o Chaco poder estourar o próprio clone. Ele dá uma facada no clone. E peguei vocês, tipo... Igual o Coringa no Batman e a feia da fruta. Nossa, maravilhoso. Essa referência não tem nenhum sentido. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Os vídeos estão voltando a ser diários aos poucos. Me deem o feedback do volume que eu pedi para vocês. Se está bom, se tem que aumentar, diminuir. Se inscrevam. Vai ter um outro vídeo logo aqui, se você quiser continuar... Opa, logo aqui, se você quiser continuar assistindo. É isso aí. Eu vejo vocês da próxima vez. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho